Algumas vezes que eu venho uma tina de água aqui e morro com uma cobra ou uma corre-campo ela é uma corre-campo e ela não se incomoda com o que faz isso ela não tem nem eu não consigo me acostumar eu morro de melhor eu morro de melhor não consigo me acostumar com ela morro de melhor achei a princípio que ela não tivesse veneno, fui pesquisar ela tem o mesmo veneno da jararaca aí é cobra e abelha cobra e abelha cobra e abelha e abelha e abelha